Bom meninas, esse vídeo é simples, é só para mostrar que tem como usar o retrós de costura na máquina de bordar da Brother. Essa máquina só borda. Eu estou fazendo a princesinha Sofia, que é essa daqui do DVD. E aqui pede cinza chumbo, esse detalhe aqui. Mas eu resolvi colocar o metalizado, esse retrós é da... Aqui está vendo que a linha está solta? Mas se você colocar, passar ela com a tensão certinha, ela borda direitinho. Deixa eu mostrar aqui, que eu já bordei. Está fora de foco, né? Mas agora eu vou mostrar ela funcionando. Eu estou bordando direto no feltro. Não estou usando a entretela embaixo, porque o feltro é grosso, não precisa. Essa parte ela já bordou e é um detalhe bem grosso. E mesmo assim, a linha está saindo frouxa, porque é retrós. Ela entra e borda direitinho. Não empelotou, não esbragou. Então... E aí E aí E aí E aí Eselling E aí E aí E aí Obrigado.